Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira Velho pai de onze filhos, neto e montoeira Quando eu me alembro da fiera da solteira Que completava uma orquestra inteira De tango a trançava todo sábado e do rumo Sob a batuta de Augusto Nunes Pereira Na Laura no bandolim, Jurema no violão Juracinho no clarinetinho, do pandeiro na mão Fique no cavaquinho e de banjo Eu acredite, eu cuspo nas cuia e veja lá que marapão E o restinho da fiarada todinha Ficava em casa com minha tia filhinha Era Becunho, Célia, Banda e Janete E Marlaurinho e o caçulazinha Ai que beleza de família, minha gente Quanta alegria e que saudade Sinto agora não é que eu queira falar bem de meus parentes Mas pra fazer qualquer forró não tinha hora Laura no bandolim, Jurema no violão Juracinho no clarinetinho, do pandeiro na mão De vinho no cavaquinho e de banjo Eu acredite, eu cuspo nas cuia e seguro com marapão Mas me detente, todo mundo foi casando E a bandinha devagar foi se acabando Casou e que casou Jurema e foi casando Mas Juracinho e o Teocride e Marlaurinha E o restinho dos fios pequenininhos Foram crescendo, foram casando também E era um zetinho e da bandinha só ficando Essa lembrança tão gostosa que me vem Era Laura no bandolim, Jurema no violão Juracinho no clarinetinho, do pandeiro na mão E de vinho no cavaquinho e de banjo Eu acredite, eu cuspo nas cuia e ai meu Deus Tu não era bom Ai meu Deus, tu não era bom Ai meu Deus, tu não era bom Era bom demais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau